Bom dia turma boa, olha só isso aqui é uma pequena parte do gado que vai ser solto na fazenda Tapera Belo Monte na próxima quinta-feira dia 13 com a grande pega de boi no mato com a organização do seu Duval certo? Olha pra cá, são 10 reis, 8 reis, 300 reais cada uma e duas quem pegar é dono olha só que coisa boa e duas reis quem pegar vai ser o dono, é isso aí cada vaqueiro, cada inscrição paga 100 reais, tem direito a almoço meio dia, certo? vai ser show de bola, vai ser top de linha, é no próximo dia 13, próxima quinta-feira lá na fazenda Belo Monte fazenda Tapera em Belo Monte, isso mesmo, fazenda Tapera em Belo Monte olha pessoal, e quem pegar leva essa joinha aqui, olha que coisa linda, olha pra cá com o nome de Preá, com o nome de Preá, agora aqui é top de linha, viu? quem pegar leva Preá, e a vacada é essa aqui, olha, quem pegar cada uma é 300 reais cuida, cuida que é show de bola, pega de boi no mato é a sensação, é isso aí olha aí, olha, aqui só tem essas quatro reis, mas lá na fazenda já tem mais seis certo? tem mais seis e tem mais outra reis, quem pegar levar, pegou ganhou e a outra reis que vai ser, pegou ganhou, é um Garrote Neloro branquinho, é a coisa mais linda, não tá aqui, não temos foto dele, mas lá no dia você vai ver e vai conferir, é vaquejada, pega de boi no mato é pega de boi no mato, é show de bola cuida, cuida, olha aí, o gado é topado, é isso aí turma boa, olha aí o gado da pega de boi no mato tá aqui, viu? são quatro reis aqui, mas tem mais seis que tá lá na fazenda, certo? que tá lá na fazenda é isso aí, olha a gadama aí, olha olha, essa joinha, o bezerro Preá, epa, cuida, cuida, olha olha, a ragona joia, no riona, top de linha e o bezerro Preá, quem pegar vai levar, viu? ô, boi ligeiro, cuida olha ele aí, ó Preá, um torebinha na moda, é isso aí turma boa, pega de boi no mato organização seu do Vá da Bica valeu turma boa, vai ser na próxima quinta-feira, dia 13 beleza, beleza, um forte abraço e aguardo todos vocês por lá, cuida